Criada entre os berços dos grandes sambistas cariocas, Mangueira, Portela e Vila Isabel, Lecy foi a primeira mulher a integrar a ala dos compositores da Vê de Rosa, em 1972. Influenciada por Jorge Ben-Jore pelo rock americano, a compositora apareceu para o grande público pela primeira vez em 1968 quando ganhou o prêmio do programa Grande Chance, da TV Tupi. Lançou três álbuns nos anos 70 até brigar com a gravadora no final da década e passar um longo tempo se dedicando à atuação política, em movimentos ligados à defesa dos direitos humanos e ao sindicalismo. Durante este período em que não lançava discos, Lecy investiu na carreira internacional, fazendo shows nos cinco continentes. Voltou ao mercado brasileiro em 1985 e em 1990 ganhou dois prêmios Sharp pelo álbum Cidadã Brasileira. Tornou-se comentarista dos desfiles das escolas de samba do Rio e reapareceu com força lançando álbuns com regravações de grandes sucessos. Veja também.